e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está obtendo um carro topzera molecada eu acredito que seja um carro sim raro porque é um carro que não tem para compra é um carro que é muito pedido aí pela galera e eu vou estar trazendo esse método aqui que é o carro slam van lost tá bom galera slam van lost aí do motoclube tá bom é um carro muito pedido aí pelos jogadores tá bom eu vou estar trazendo para vocês aí a forma de você obter ele tá é uma é uma missão que você vai precisar achar ela ok para poder obter esse carro que não tem para venda beleza então pessoal que é o seguinte é para fazer esse método aqui a gente vai precisar ter o centro de operação móvel tá bom e dentro dele um carro gratuito um carro de rua que vocês vai perder porque porque quando a gente achar esse carro na missão tá a gente vai precisar fazer o glitch de pegar carro tá bom e aí a gente vai puxar esse carro para dentro do com para depois a gente é fazer o esquema lá deixa ele moda de lá na arena beleza então é não tem como pegar ele levar direto para a garagem tem como pegar ele e aí depois fazer o glitch de pegar o carro do amigo ali o carro pegar veículos aí né com o glitch que tá funcionando beleza então para fazer esse método aqui é o seguinte vamos lá a gente vai precisar ter o centro de operação móvel tá bom aqui no espaço 2 a gente vai deixar módulo vazio beleza tá tem que deixar assim e no espaço 3 a gente vai deixar armazém pessoal de veículo é onde a gente vai deixar o carro gratuito um carro de rua que a gente vai usar para poder pegar o carro aí lost tá bom o avan lost né motoclube beleza então é um carro topzera demais tá bom e aí a gente precisa fazer dessa forma para poder pegar tá bom que que eu eu aqui que vou pegar esse veículo preciso ser afiliado do cassino tá bom galera eu entro lá dentro do cassino e na roleta eu vou chegar lá e já vou ser afiliado aqui do cassino tá bom então pessoal você vai precisar também ter aquele o contato da senhorita becker a que é aqui esse contato aqui da senhorita becker porque é porque é através da senhorita becker que a gente solicita um serviço e vai aparecer o serviço e aí carga carga perdida ou também o serviço galera é cypress cypress flats tá bom eu não sei se tem mais outro serviço tá bom galera eu não sei a mas eu sei que esses dois eles é aparece avan lost tá bom carga perdida e cypress last last é uma parada assim tá bom enfim é então eu vou eu vou solicitar esse serviço a e aí eu tenho os dois amigos que vai me ajudar aqui também é o scott e bola king tá bom eles estão fazendo eles estão pedindo esse serviço também você pode pedir automático você vai precisar da ajuda de um amigo tá bom trabalho indenização não é esse serviço então de cara aqui não foi o serviço tá bom e que eu vou fazer eu vou terminar o serviço e vou pedir outro aqui na sessão mesmo para que ele fique é pulando se eu sair da sessão e criar uma nova sessão e pedir um outro serviço vai ficar repetindo e se eu continuar na sessão aí pedir um outro serviço né eu termino esse serviço e peço um outro aí é o seguinte vai vai ficar vendo serviços diferente até vim né esses dois tipos de serviço carga perdida tá bom e é cypress cypress flats tá bom que é os dois que a gente viu que aparece a vans lost ok se tiver mais deixa nos comentários aí o pessoal ir se informando até conseguir aparecer essa missão tá bom então você e o seu amigo você vai precisar da ajuda de um amigo pode fazer pode ficar pedindo e aí se ele se aparecer com ele eu vou ensinar o que que vocês vai fazer né para poder entrar na vans lost então eu vou terminar essa missão aqui enquanto isso meus amigos estão pedindo lá também o bola king e o scott e aí vamos ver quem de nós pedir aparecer o serviço primeiro né eu vou continuar o vídeo mostrar para vocês então eu vou lá terminar esse serviço e vamos ver o que vai acontecer já já eu volto com vocês beleza vamos lá pessoal então aqui é o seguinte ao meu amigo scott pra ele veio a missão tá bom veio a missão lá é que eu falei lá no começo tá a carga perdida ea de press flat de press flat é uma parada assim eu deixei escrito lá no começo que vocês viram lá né então enfim aqui é o seguinte galera é uma missão que tem esses carro forte aqui tá bom vai aparecer uns carro forte ali para você recuperar e para a parada e aí vai vim vai vim as slam van tá bom galera dos caras aí para defender tá certo então essa é as slam van que você vai pegar essas aqui que você precisa pegar tá bom galera então elimine a área mate os caras aí enfim que que vai acontecer como foi o meu amigo que veio a missão para ele que estava me ajudando para vir mais rápido para a gente gravar para vocês então ele vai sair da sessão assim que ele sair da sessão eu consigo entrar na slam van se fosse é você que vai pegar tranquilo você pede para o seu amigo ficar apertando ali na porta né igual vou fazer aqui tá bom vou ficar apertando aqui na porta e aí você sai da missão você sai da sessão e aí o seu amigo entra no carro lá o meu amigo Scott já saiu ali apareceu ali ó e aí daqui a pouco vai liberar para entrar no carro ele saiu tá eu e bola bola tá nenhuma e eu tô nem outra tá certo e daqui a pouco já era ele vai quebrar o vidro ali ele vai entrar no carro assim que o jogo reconhecer que o dono da missão saiu da sessão como ele é o dono da missão para é para ele que veio às vezes lavando aí ó pronto tá ele já saiu o jogo em sequer reconheceu que ele saiu da missão e agora eu consigo acessar a sessão eu vou lá para a arena para arena não eu vou lá para o cassino fazer o grito de pegar ela para mim beleza então vamos lá pessoal chegando aqui é o seguinte é eu acho que eu esqueci de falar galera que precisa ter o modo de mira diferente tá bom né no ps4 é bem bem tranquilo de fazer essa parte então é para né enfim pra xbox ps4 vai ter que ter o modo de mira diferente tá bom só que o ps4 é bem mais fácil tem a comunidade aí do canal e a gente encontra pessoas lá para poder seguir com o modo de mira diferente e tem como testar também antes de seguir tá bom então vamos lá então tá aqui a nossa eslan van então você tem que tomar cuidado no que se qualquer movimento que você tirar a visão da eslan van ela vai sumir então já de automático você vai precisar da ajuda de um amigo para poder fazer esse glitch você precisa de uma não precisa não precisa de dois eu tô com dois aqui para facilitar que é para gravar para vocês enfim é eu pedi para os caras me ajudar aí para aparecer as missões mais rápido tá bom então meus amigos agora vai ficar ligeiro ali olhando para eslan van para ela não sumir um está dentro da eslan van e o outro está de olho na outra beleza já até entrou ali o escote nenhuma e eu chamei o meu centro de operação móvel tá bom aqui no estacionamento do cassino beleza então o glitch vai funcionar aqui ó já chegou o meu centro de operação móvel tá certo eu falei para você tem que ter o espaço três tudo já falei tudo no começo do vídeo né armazém no espaço 3 armazém pessoal de veículo e eu vou utilizar um carro de rua mesmo acho que meu armazém não tem nenhum carro lá dentro vou pegar um carro de rua mesmo tá bom tranquilo usar um carro de rua mesmo aqui para poder colocar dentro do meu centro de operação móvel para poder fazer o carro do glitch beleza então eu vou pegar esse carro aqui mesmo de rua vou colocar ele lá dentro e vou sair com ele tá tem que ter um carro armazenado lá dentro tá bom e aí galera a gente vai fazer agora um esquema aqui do racha tá bom que é o esquema ali para o amigo ficar bugado beleza tá certo então o que que a gente vai fazer tá então primeiro a gente armazena um carro aqui ou você já tem um carro armazenado aqui dentro frisando esse carro a gente vai perder então faça com um carro que você tenha ciência que você vai perder tá bom então aqui galera eu vou fazer o esquema com qualquer um dos meus amigos que tá aqui comigo beleza como eu falei só precisa ajuda de um amigo só tá bom a gente poderia fazer muito bem aqui com um amigo só e o amigo ficar olhando para o carro ele não vai sumir tá então a gente menos de interação vai vir aqui em racha ó clica no racha agora escolhe um destino tá bom vem aqui ó destino coloca um destino e aqui aí vem convidar amigos e jogadores próximos aqui vai aparecer para ele lá no celular ele vai aceitar assim que ele aceitar eu clico aqui iniciar aí cliquei iniciei né depois que ele aceitou vai vir essa contagem aqui e aí eu vou e cancela o serviço eu levanto o celular aqui tá bom e vou ali em cancelar o serviço tá bom eu cliquei ali na internet foi mal não tem nada a ver internet tá bom galera só clicar aqui no meio pronto aperto quadrado confirma com x e pronto cancelei o serviço beleza já cancelei o serviço e meu amigo né ele tá nos ele tá no racha lá então eu dou uma setinha para a direita o carro não entra no com fica bugado ele vai ser expulso do carro ele entra de novo e pronto já fizemos o primeiro passo tem que fazer desse jeito aqui tá bom agora a gente vai vir aqui no na entrada aqui da nossa garagem né tem o estacionamento dentro a gente clica agora na opção de estacionamento aperta o ps uma vez e volta para o jogo e agora a gente tem que esperar 40 segundos aqui tá bom assim que passar esse tempo peço para o meu amigo sair de dentro do carro já fiz um corte aqui no vídeo ele saiu e eu vou ser puxado para dentro do estacionamento e vou ficar numa tela preta infinita vai ser essa hora tá bom que a gente vai seguir o amigo com o modo de mira diferente beleza eu vou ficar na tela preta infinita e meu amigo é o meu amigo ele vai ficar lá fora ele fica esperando lá fora sempre de olho no carro tá bom o amigo fica sempre de olho no carro para o carro não sumir tá certo eu vou vir aqui na comunidade para o xbox aí pessoal segue um amigo aí com o modo de mira diferente o grit funciona tanto faz tá o x4 xbox só que aqui no ps4 a gente tem a comunidade irmã no games tá bom se você não conhece venha fazer parte da nossa comunidade já estamos com mais de mil membros aí na comunidade beleza é uma comunidade recém criada aí tá bom então a gente segue um amigo fica na primeira tela e segue de novo se ela não mudar para a segunda de mira é porque o meu amigo tá com a mesma mira então a gente segue um outro tá bom vai vir a mensagem de alerta eu vou lá e sigo ele novamente e aí manteve na primeira ainda não mudou o modo de mira então esse amigo aqui não serve ele tá com a mesma mira eu preciso de um amigo com modo de mira diferente ó vou seguir de novo e ela mudou automaticamente agora aperto bolinha para cancelar aperto start tá bom venho aqui no kit criminal beleza e aí vai ficar com o bonequinho ali agora eu desço do carro vou cair no limbo e vou aparecer em frente o estacionamento é dessa forma que precisa ser feito o glitch tá bom galera é bem de boa de fazer parece complicado mas não é tá bom e aí é o seguinte agora a gente pede para o nosso amigo ir até a nossa ali a traseira do com tá bom do centro de operação móvel ele fica ali aí eu vou até lá para entrar clico para entrar sozinho vou ficar numa tela preta infinita de novo e vou seguir o amigo com modo de mira diferente de novo confirma a primeira tela e cancela a segunda tá bom é que aqui no ps4 a gente segue duas vezes tá para poder vir automático a mira diferente tá bom seguido duas vezes vem assim aí a gente cancela a segunda vão ficar em primeira pessoa e agora é só a gente direção o carro aperta triângulo para entrar e a gente vai ser puxado para dentro do com com o veículo pronto somente dessa forma para você obter a sua vã slosh aí do motoclube beleza então agora a gente vai fazer o processo agora lá na arena war vou deixar ela mod tá bom topzera vou jogar uma tunagem bem em cima dela umas cor da hora e chegando lá eu volto com vocês beleza pessoal tamo junto vamos lá vamos lá pessoal aqui o seguinte é já coloquei a minha slavan aqui tá bom então aqui pessoal vocês podem ver que ela é roda vermelha e tudo mas é marcada tá bom então vocês fazer o estilo que os vídeos que eu fiz aí você vai olhar na cor dela é a cor é marcada tá bom então o que que eu vou fazer aqui eu vou passar a tunagem do meu trax dois tom eu tenho aqui esse aqui é para ele tá bom para para aquela slavan ali só que eu vou usar do bandido mesmo que eu passei aquela tunagem daquele trax para o meu bandido então vou passar a tunagem do meu bandido para essa slavan se vocês quiser pessoal eu aconselho duplique a slavan primeiro tá bom e deixe uma original original top assim ó do jeito que tá com roda original do jeito que ela veio para vocês vocês não quiser mano não quero vou quero meter o mod logo então vocês pega joga um carro mod em cima aí já era tá bom mete um carro com roda bem eu vou jogar a tunagem da slavan para você da slavan não do bandido então é bem tranquilo você precisa só jogar sua slavan aqui na oficina tem que ter os três mecânicos enfim todo o processo aí que vocês já sabem tá bom é vai vir aqui acessar o bandido sai beleza volta aqui na slavan tá bom e vamos fazer o seguinte ó só levanta o celular vem na nas missões que vem aqui aleatória do de missão mesmo de contato ou você liga lá vai no celular nos contatos liga no género de do martin ou no simon solicita um serviço tá bom dá um clique no convite quando chegar aqui do serviço ó cliquei agora segura start ou opção estiver no ps4 solta e clica no convite bem rápido beleza vamos lá tá lá ó apareceu o menu daqui e fez o barulho de pause beleza ó apareceu o menu de pause e fez o barulho do convite tá bom cliquezinho do convite você aceitou o convite apareceu o menu de pause beleza então agora a gente fecha e seta para a esquerda sem parar rapidão tá bom então vamos lá lá galera já pegou fechei o menu rapidão e seta para a esquerda e aí já pegou a tunagem do bandido beleza e aí galera agora é só eu fazer uma alteração tá bom e eu já tenho uma slavan do motoclube do stone que eu mandei o mod ali daquele meu carro que eu tenho ali tá certo na verdade é mandei do carro para o bandido e do bandido eu mandei para a minha slavan tá bom fica muito fácil então aqui tem uma slavan completona esse carro meu já tem placa yancton essas são os roda benes dois tom vidro verde e tudo mais então dessa forma você pode ter uma slavan lost aí topzera mod né com tunagens benes e tudo mais dessa forma e esse carro não tem para vender tá bom somente dessa forma para você obter e aí é mais um para sua coleção enfim faça agora uma pequena alteração já fiz uma alteração de freio e é isso aí tá bom galera espero que vocês tenham gostado arrebenta no botão de like vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí